VALHA-ME DEUS VALHA-ME DEUS VALHA-ME DEUS VALHA-ME DEUS VALHA-ME DEUS VALHA-ME DEUS Mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira A minha peneira, a minha peneira Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora A minha peneira Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora E a criançada grita, é um tal de quero comer, É um tal de quero mamar, Olho raro pra não pegar, Tudo pra me azucrinar E no meio da confusão, eu só conseguia gritar Mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira Mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora Vale a mim Deus, meu Deus do céu, Nossa Senhora Mais onde foi que a rosa voltou? A minha peneira Mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira A minha peneira, mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira, mas onde foi que a rosa voltou? A minha peneira, a minha peneira A minha peneira, valha-me Deus, meu Deus, Deus, a Nossa Senhora Valha-me Deus, meu Deus, Deus, a Nossa Senhora Valha-me Deus, meu Deus, Deus, a Nossa Senhora Valha-me Deus, meu Deus e sal, Nossa Senhora A minha peneira A minha peneira Valha-me Deus, meu Deus e sal, Nossa Senhora Valha-me Deus, meu Deus e sal, Nossa Senhora A minha peneira O fogo meu vai tapar E a criançada grita É um tal de quero comer É um tal de quero mamar Olho rango pra não pegar Tudo pra me azucrinar E no meio da confusão Eu só conseguia gritar Mas onde foi que a rosa botou A minha peneira Mas onde foi que a rosa botou A minha peneira Mas onde foi que a rosa botou A minha peneira Mas onde foi que a rosa botou A minha peneira Vale